Os 100 milhões de reais seriam utilizados no recapeamento do asfalto de ruas e avenidas da cidade e na ampliação do sistema de abastecimento d'água. O empréstimo seria pago em 10 anos com prestação de 2 milhões de reais por mês. O dinheiro viria da Caixa Econômica Federal. A oposição ao prefeito na Câmara Municipal é contra o projeto. Não me posicionei contra o empréstimo, eu me posicionei contra a fórmula que ele veio para a Câmara Municipal tendo em vista que seria um cheque em branco para a prefeitura, né? Porque a gente não sabe os bairros que seriam receber essa melhoria. Nós tomamos conhecimento, faltava acho que três dias para a sessão, para aprovar esse projeto de lei. Ele chegou numa sessão extraordinária, onde não permite que você tenha vistas do projeto. Foi feita uma sessão em um único dia, né? E faltou transparência, não houve audiências públicas, um valor desse porte de 100 milhões de reais. Além da oposição na Câmara, o Ministério Público também é contra o projeto. Basicamente pela mesma razão, falta de transparência. A promotoria de caudas novas quer saber se as obras são necessárias, se os projetos estão prontos, se o contrato com a Caixa Econômica Federal é mais vantajoso do que com outros bancos e se a prefeitura tem condições de pagar o financiamento. Sem esses esclarecimentos, propõe que a operação de crédito seja cancelada. Segundo os vereadores da oposição, a prefeitura de caudas novas tem condições de bancar o recapiamento do asfalto da cidade pela metade do preço. Porque o município tem uma usina de asfalto, tem maquinário, tem o pessoal e tem uma britadeira. Ou seja, o município só compraria para fazer asfalto, o recapiamento, é um material ligante, o betuminoso. Ou seja, eu fiz os custos, que eu também sou engenheiro civil, e giraria em torno de 30 reais o metro quadrado feito pelo município. Outras pedras no empréstimo são as regras do financiamento. Na prática, dos 100 milhões contratados, apenas 80 chegariam aos cofres do município. 20 se perderiam na burocracia da operação. E a prefeitura ficaria com uma dívida de 10 anos, o que ultrapassa em muito o tempo de administração do atual prefeito, do próximo e do próximo.